Bom, vocês devem ter notado que eu não estou com a minha companheira de apresentação aqui do Jornal Cultura, porque ela está num local muito especial e com um convidado pra lá de especial da música paraense. Eu estou falando aí com a minha amiga, queridíssima agora que está aparecendo aqui no nosso telão, Ana Paula. Ana Paula, qual a surpresa, as novidades aí para os telespectadores do Jornal Cultura, além de você estar aí no estúdio. Boa noite. Boa noite, Felipe, todo mundo que está ligado no Jornal Cultura. Olha, estamos invadindo aqui, vamos atrapalhar um pouquinho aqui o trabalho do Ricardo Kizan, porque estamos no estúdio da Rádio Cultura FM, programa As Marcantes no Ar. E deixa eu te falar, chama a polícia, meu amigo, porque o ladrão de coração está aqui com a gente, Vanderlei Andrade. Eu quero novo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no teu coração, pois a minha felicidade é ficar de trás das grades, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir, paixão. Eu não quero a chave da cadeia, do presídio do amor, eu não quero a liberdade não. Sabe por quê? Por quê? Eu sou ladrão de coração. É isso mesmo! E olha, é nessa energia, porque ele já chega assim, né? Com essa energia toda. A Vanderlei, me conta uma coisa. Um dos assuntos aqui que tu viestes hoje tratar nas Marcantes É exatamente da tua participação no show da Joelma, que é muito aguardado, todo mundo falando disso. Toda essa energia vai para o palco lá também. Minha princesa, imagina você. Eu posso falar aqui, dar esse furo aqui. A Joelma, quem trouxe a Joelma, que é minha amiga, minha conterrânea, essa estrela maior da nossa música, foi eu, Dilmeirinho. Então imagina você ver essa estrela crescendo. Bom, minha conterrânea. Aí vem Vanderlei Andrade, eu vim primeiro, né? Vem Vanderlei Andrade, que eu não posso atender agora. Estão te ligando. Não, é. Então vem Vanderlei Andrade. Faustão, aquelas coisas todas. Primeiro encontro que nós vamos ter, eu com essa minha querida amiga maravilhosa, nunca cantamos. Acredito, então vai ser um momento histórico. Histórico. Agora tenho a cereja do bolo. Qual que é? A cereja do bolo é o seguinte, minha princesa. Imagina esses dois conterrâneos se encontrando pela primeira vez no estádio, aqui na minha querida Belém do Pará, o Joelma Vanderlei Andrade, cantando uma das canções mais belas, uma das mais belas aqui do norte. Chama-se Conquista. O meu amor virou brinquedo, ficou lindo na voz dela. Então, olha só. E o detalhe mais importante, cara, que eu acho que pra mim é assim, a cereja do bolo. O compositor dessa canção é o cidadão chamado Adão Terinho, que Deus o tem em bom lugar, já não está nesses planos mais. Mas ele é de Almeirinho, todo mundo de Almeirinho. Sacou? Olha só, essa canção que faz sucesso na voz do Vanderlei Andrade, já foi o quê? Acho que quatro Faustão. O último foi agora, antes dele ser implantado, eu fui lá. Então, cara, pra mim é o ápice da música, é o ápice por eu estar perto dessa estrela maravilhosa, que é a minha amiga Joelma. Entende? Então, porra, cara, não tem, eu tô muito feliz. Cancelei a minha agenda de quarta, de hoje, quarta, quinta, porque a gente vai ensaiar, né? Tem que ser bonito, porque ela é bem criteriosa e tudo mais. Ela é maravilhosa. Então, cara, mas não tem problema. Eu acho que essa participação meu, do DVD dela, vai ser, assim, como eu poderia falar? A consagração da música Conquista. Eu também acho, e acho que vai ser mais do que isso. Conquista, pelo amor de... Tem coisa melhor do que isso. Olha que coisa linda. Não tem, meu amigo, show. Agora... Imagina, perdão. Imagina, atenção, você que tá ligado aqui na nossa cultura, minha linda, imagina aquelas 40 mil pessoas cantando... O meu amor virou brinquedo pra ti, põe na minha boca o meu... Ei, ei, já arrepiei. Já arrepiei, Kizan. Vem cá, rapidinho. Deixa a gente falar rapidinho aqui contigo. Receber convidados maravilhosos, você sempre recebe, mas não é todo dia que chega uma pessoa com essa energia toda aqui. Não, põe energia. Como eu sempre falo nas marcantes pela Rádio Cultura 93,7, a casa do artista paraense, recebê-los pra contar a história é fundamental, porque a gente tem o ritmo contagiante, o movimento e a história, eles contam pra gente no programa, né? Um programa de grande sucesso da Rede Cultura de Comunicação, através da nossa 93,7 Rádio Cultura. É isso aí. Pra gente finalizar esse ao vivo com chave de ouro, tu canta pra eu dançar com ele? Não, primeiro eu queria dizer que o papai dele foi um dos precursores, foi um dos pilares, nosso querido e imortal Kizan, Kizan Lourenço, entende? Então deixa eu explicar. Deixa eu passar aqui pro meu. Já foi aqui. Então, meu irmão, você queria o quê mesmo? Diga. Isso aí? Não, não, mas você queria o quê? Tá praticando, tá? Pra gente perguntar. Deixa comigo. Vai. É isso aí, tá contigo, amigo. Então, um, dois, três. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Mas credo. Tá certo, obrigado, minha amiga Ana Paula. Olha só, o programa especialíssimo hoje, As Marcantes, com o nosso queridíssimo Wanderlei Andrade.